O blog Café na Política.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o embaixador do Equador, o Sr. Horácio Sevilla Borja. Para nós é Horácio Sevilla Borja. Então, embaixador, nós gostaríamos de conversar, embaixador, sobre essa questão da integração latino-americana e também da integração sul-sul, que tem, felizmente, proporcionado grandes frutos no sentido de dar mais independência, mais soberania e não apenas isso, mas dar mais liberdade econômica e livrar esses países todos da América Latina e do próprio sul daqueles ataques especulativos, como demonstrou a última crise mundial de 2008, da qual nós saímos quase que ilesos. Eu digo não só o Brasil, como o Equador, claro que houve, foi afetada de alguma maneira, porque uma crise internacional sempre nos afeta. Mas essa integração como que nos blindou contra isso. Então, como é que o senhor está vendo o avanço dessa integração hoje? Sim, eu creio que um dos aspectos mais interessantes da política na América Latina nesses últimos anos é a profundização e os avanços concretos, reales, que temos feito nos nossos processos, não só de integração econômica, mas de integração política, de integração social e de unidade. O ano 2011, que acaba de terminar, foi espetacular e positivo neste sentido. Recuerde que em 2011 se produziu, por fim, a aprobación parlamentária para que o Brasil possa ingresar ao Unasur. E em julho deste ano, em julho de 2011, o ministro de Relaciones Exteriores do Brasil, António Patriota, viaja a Quito, onde está a sede de Unasur, e onde na Cancillería Ecuatoriana é a sede, é o ministério depositario do Tratado Constitutivo de Unasur, e chega o canciller de Brasil e deposita a ratificação oficial de Brasil para Unasur. Isto traz como consequência um grande fortalecimento definitivo deste propósito espectacular, que é a união dos países de Sudamérica. E neste ano se consolidou o Unasur, se nombrou a unha secretária executiva do Unasur, a sede se constituiu em Quito, os comités do Unasur trabalham activamente em todos os aspectos, se han hecho avances espectaculares em matéria de defensa colectiva, em matéria econômica. Embaixador, já existe lá em Quito uma sede destinada a Unasur? Já tem pessoal trabalhando efetivamente, ou está tudo ainda no início? Não, não, já há uma sede permanente. O governo do Equador deu um edificio muito emblemático como sede de Unasur. Aí está a senhora Maria Enma Mejia, uma ex-ministra de Relacionais Exteriores de Colombia, que foi elegida a secretária general de Unasur por o primeiro ano do funcionamento de Unasur. O segundo ano, o próximo ano, a mediados deste ano, já assumirá a presidencia de Unasur, a secretaria general de Unasur, Ali Rodríguez, de Venezuela. Então, a secretaria está conformada, tem um edificio, tem um personal, e já está trabalhando. E, próximamente, o Equador começará a construir, na mitad do mundo, onde passa a linha Equador, a linha equinoxial, começará a construir um edificio especialmente dedicado para Unasur. Mas o importante são os avances que se foram feitos em materia de fundo em Unasur para facilitar nossa integração. Então, isto, eu acho que foi possível por o mudança que temos na América Latina, por a consolidação das democracias em nossa região. Em toda a nossa região, em toda a América do Sul, temos democracias sólidas, com líderes que han merecido e que merecem o respaldo popular. Embaixador, essa é uma das curiosidades que eu tenho, que é a consolidação dessas democracias e democracias nacionalistas. porque, antes, o nacionalismo era pior do que o comunismo, porque havia intervenção brutal, truculenta, de Washington, que depunha presidentes da República, que até mandava matar presidentes, como aconteceu com o seu presidente Ronaldo Roldós, Jaime Roldós, em 1981. O embaixador, só para que os nossos telespectadores tenham conhecimento, ele é um amigo, foi um amigo, é um amigo desse presidente, foi assessor especial internacional do presidente Jaime Roldós, e é também um velho amigo do Brasil. Ele era muito amigo de Leonel Brizola e de grandes líderes nacionais, inclusive da Igreja Dom Helder Câmbara, e trabalhou, inclusive, nos comitês de anistia internacional, que proporcionaram que os nossos exilados, em 1979, tivessem uma boa acolhida naquela época, vivendo, na maioria, no exterior. Então, embaixador, essa é a minha dúvida. Como é que o senhor explica que, antigamente, um presidente da República não tinha a audácia, como tiveram os presidentes, atualmente, o Correia, Rafael Correia, e o embaixador da Bolívia, de expulsarem o embaixador americano e não acontecer nada? Antes, esse governo, acho que antes deles pensarem em expulsar o embaixador, o próprio governo cairia. Sim, mire, se deve, eu creo que, a duas circunstâncias fundamentais. Uno, a um mudança no entorno internacional. Existe um desenvolvimento progresso do direito internacional, mundial e regional, e há progresso, se han afianzado princípios fundamentais das relações internacionais, como são a não intervenção nos assuntos internos dos estados, a não injerencia, a autodeterminação. En fin, há um entorno que não é o entorno internacional da década dos anos 60. Hoje existem condições mais favoráveis para isso. Mas, fundamentalmente, se deve esta situação que você analiza com acierto ao dizer que há um gran cambio em isso, se deve à consciência dos povos latinoamericanos. São os povos latinoamericanos os que han elegido a líderes e que lhe estão dando todo o respaldo possível a esses líderes, não só nas urnas, concluindo nas urnas, mas no no exercício diário da democracia. E han elegido líderes que han cambiado totalmente a situação e que antes havia sido inadmisible. Vamos por partes e seamos concretos. Que em Brasil triunfe o Partido dos Trabajadores. Que em Brasil um líder obrero metalúrgico seja não só elegido com uma grande votação popular, mas re-elegido e que termine seu mandato com uma grande aprobação e com um êxito espectacular que é envidia em todo o mundo. O haver disminuído, sacado a 30 milhões de pessoas ou 40 milhões de pessoas da pobreza é um acto de governo único e um exemplo mundial. Mas depois, que esse Partido dos Trabajadores eleja uma sucessora a uma luchadora social das características de Gilma Rousseff. Então, esse é um fenômeno que não existia antes na América Latina. Veamos o caso de Argentina, que a pareja Kirchner, que a propósito foi o primeiro secretário executivo de UNASUR. Ele foi o secretário de UNASUR, mas lamentávelmente desapareceu, morreu, mas ele foi o grande impulsor. quando morreu era... Ele estava em mandato de secretário de UNASUR e impulsou este novo espaço. Então, que na Argentina, um país tão importante na região, exista um governo das características de Cristina Kirchner. Primeiro de Néstor Kirchner, depois de Cristina Kirchner, é um cambio incrível. Que no Uruguai, um ex-guerrissero tenha sido elegido por voto popular presidente. José Mojica. José Mojica, que é um orgulho para todos os latinoamericanos. Alguém que, igual que a senhora Gilma Rousseff, luchou contra as dictaduras militares, luchou contra esse período anterior, sufriu, foi víctima de eles, foram os dois torturados, encarcelados, e hoje dirigen por voluntad popular nosos países. Que em Paraguai se é elegido um obispo progresista. Que em Venezuela e em Perú o povo tenha elegido a militares e re-elegido, como é o caso do presidente Chávez. Em várias ocasões, o povo exige tanto respaldo. Pero militares progresistas, com outro enfoque totalmente distinto. E nacionalistas e populares, com bastante apoio popular. Que han ganado várias elecciones consecutivas. Que em Ecuador se é elegido presidente um acadêmico, um homem de universidade progresista. Acadêmico formado nos Estados Unidos, não é ter um doutorado lá, mas não chega a ser um Chicago boy. E mire, o curioso é que o presidente primeiro, ele é um economista, se graduou primeiro em Bélgica, seu primeiro doutorado o sacou em Bélgica e depois em Chicago. sem embargo, pois tem... Mas com aquela turma daquele pessoal de Friedman, aquele núcleo, né? O núcleo do neoliberalismo. Claro, mas ele não estudou na Universidade de Chicago, senão na Universidade Estatal de Chicago. E... E... Mire, então, isso é o que aconteceu na América Latina, de que mulheres, como o caso da presidenta Bachelet, como o caso de Gilma Rousseff, como o caso de Cristina Kirchner, pessoas da igreja, economistas, é a dizer, há habido um cambio total. Ayer se posesionou, reelegido novamente, o presidente de Nicaragua, um ex-guerrissero, Daniel Ortega. Então, os povos latinoamericanos han tomado outra consciência, estão respaldando a seus líderes, esses líderes han aprendido as leções internacionales, como você bem disse, e nos han permitido afrontar crises internacionais sem as consequências graves para nossos povos, como em ocasiões anteriores. Nós estamos entrevistando o embaixador do Equador no Brasil, o senhor Horácio Sevilha Borja. O embaixador foi, antes de vir para o Brasil, ele veio da Alemanha, onde era embaixador da Alemanha, foi também embaixador no Peru, e atuou como embaixador na Organização dos Estados Unidos, claro, por parte de seu país. Então, o Equador, ele está nas manchetes ultimamente, por causa da visita do presidente do Irã, o senhor Mahmoud Ahmadinejad, que tem despertado grande polêmica. E é desse tema que nós vamos tratar no próximo bloco, daqui a pouco. do Irã. Do Irã, do Irã. Do Irã, do Irã. Do Irã. Legenda Adriana Zanotto